Começa agora mais um NapaCast Com Edu Toledo Grande Cid, começa agora mais um NapaCast Um podcast incrível Que busca sempre levar pra você que tá nos ouvindo Histórias que inspiram Você que tá vendo o NapaCast pelo Youtube, seja muito bem-vindo Você que está ouvindo nosso podcast pelo Spotify Deezer, iTunes, Amazon, por onde for A plataforma que seja Fico feliz de você chegar e nos ouvir Pra quem sabe mudarmos a sua vida A sua rotina Não sei se você tá ouvindo esse podcast no dia que foi gravado Ou um ou dois anos depois, não importa O que importa é a gente conseguir levar um pouco de informação Pra você e hoje não vai ser diferente Porque hoje eu quero salvo de palmas Victor, prepara aí Porque nós vamos dar um papo com ele O cara que conhece tudo de automobilismo Felipe Giafone, salvo de palmas Cara, que honra ter você aqui Que honra, que honra, que honra Sei que duas horas de viagem pra chegar até aqui Deve ter xingado a minha mãe hoje É, nada Hoje em dia, sabe, com motorista fica tudo fácil Você vem trabalhando É um prazer estar com você aqui no NapaCast Prazer imenso aqui Vamos falar um pouquinho de corrida Fora corrida Quero conhecer a sua história um pouco Eu falo sempre, Felipe Que quando eu recebo um convidado da sua magnitude Eu quero pelo menos tentar registrar um pouco da sua história Pra que o seu legado possa ver no futuro Oh, que legal Seus bisnetos, tataranetos, enfim tal Que possam ver o que a gente vai contar aqui hoje E, como qualquer canal, como qualquer programa Nós temos os nossos apoiadores Pra fazer com que isso aconteça Então, os nossos apoiadores que presenteiam os nossos convidados Nós somos bairristos, né, Felipe? Então, assim, quando a gente fala que tá em Bragança, no interior A gente valoriza, né? Você chegou, eu falei do Bragantino É Da Cidade Da Red Bull Da Red Bull Mas, nós temos um dos cafés mais premiados do mundo aqui em Bragança Então, o Café Aromas de Bragança te mandou um café especial Ele ganhou, acho que 2018, se não me engano, como o melhor café do mundo Alguma coisa assim É, é um café incrível aí Muito obrigado São lembrancinhas aí, só Daqui da Aromas de Bragança Aromas de Bragança, é um café Foi 2018 Você viu que eu cheguei aqui Já pediu café? Já pediu café Então, pronto Numa próxima vinda, eu quero que você vá conhecer A gente tem essa fazenda do café em Bragança Uma estação do trem retrô Uma fazenda maravilhosa As pessoas viram Bragança foi conhecida durante muito tempo como a terra do café, então Ah, que legal Sabe que acho que meu único vício é café É todo dia Pelo menos uns 3, 4, 3 espressos Zinho, café longo Vou te mandar umas cápsulas que eles têm da Nespresso Vou te mandar umas cápsulas Ah, bacana Legal Muito obrigado Isso eu não sei se você gosta, mas A Chocolate Nicolati Ih, lá vem, pronto Te mandou trufas, pão de mel e base de chocolate Que é um chocolate maravilhoso A galera pira, não abre, não abre Acho que ele está bonitinho, né Vai que tem que presentear alguém aí Pronto Muito obrigado É, um dos maiores fabricantes E comerciais aí Dos maiores campos de futebol society do país Do campo do Ronaldo Academy Quem sabe o Ronaldo vem aqui um dia Certificado pela FIFA Total Grass Não mandou um campo de futebol pra você Mas mandou um tapetinho de grama artificial Pô, louco, que legal No seu escritório Pra sua Pra sua empresa e tal É, é só uma Que bacana Eu falo que é um presente Que as pessoas falam Caramba, vou ganhar um tapete de grama Tem linha PET Olha lá, tô com um cachorrinho novo Que tá o capeta lá em casa E mais presente Pelo menos vem, tem mais presente A J.E. mandou um Um, como que chama isso aqui? Odorizador Que tá cheiroso Bonito isso aqui também Deixa aí Ô, louco Agora eu vou Quando é que a gente volta de novo aqui? E aqui o brinde mais cobiçado No podcast Que é o nosso brilho oficial Ah, é o brilho oficial Tem que ter, né? Ô, caramba Que isso Um agrado só Muito obrigado Mas eu quero que você venha um dia Pra gente poder almoçar aqui Muito legal Que você conheça um pouco da nossa cidade Que é incrível E eu quero te conhecer, Felipão Vamos lá Mais, 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 mais Então assim Dentro do que a gente fala, Felipe De carreira, de empreendedorismo Do que é criançada sonha, enfim, tal Eu queria saber como que você começou, cara Como que começou toda a sua vida No automobilismo, enfim Eu sei que o Zeca Giafone Foi um grande incentivador aí Mas como é que foi, Felipão? Me conta tudo Então foi, Edu Justamente isso aí, né? O meu pai A gente nasceu, né? Eu e meu irmão Meu irmão é o Zeca Né? Zeca, Zequinha É o mesmo nome É José, na verdade José Próspero E ele é um ano só Mais velho que eu Só nós dois Só que meu pai tem um irmão Que é o Afonso Meu tio Afonso Que também tem quatro filhos homens E os quatro corriam Só que os quatro são mais velhos É na escada Depois vem os quatro Afonso, Franco, André Sandro E depois meu irmão e eu Então chegou um momento lá Que tinham oito Giafones correndo, né? E aí o Franco mais pra linha da terra O Afonso era o mais internacional Que era o mais velho E enfim Então a gente vivia O assunto sempre foi Meu pai vem da indústria, né? De fogões A família era proprietária da Continental 2001 Aquele fogão Depois a Bocha sumiu e comprou E meu pai virou, né? O lado pra... A gente fabricava kart Então eu corri, era moleque Fabricava kart e vendia kart Então eu cresci Dentro das pistas de Interlagos E fabricando kart mesmo A gente era, imagina, no fundo Começou no galpão da minha casa Na Granja Viana Em São Paulo E então meu irmão Eu tinha lá 15, 16 anos A gente ia no torno Fazia, punha a mão na massa mesmo Montava os kart, adorava isso E meio que virou a vida mesmo, né? E a gente começou a seguir A carreira guiando Encurtando, né? Eu passei no kart Depois fui pro... Fui campeão brasileiro da Fórmula Chevrolet Que aí seria o equivalente a essa nova Fórmula 4 Que tem no Brasil aqui da época Fui pros Estados Unidos E acabei ficando 10 anos lá Correndo 6 vezes em Indianápolis, né? A prova da Indy lá mais conhecida Só que meu pai sempre foi muito voltado Pra esse lado, né? Dos negócios, do prendedorismo Ele sempre curtiu muito E ele não gostava que eu corria lá Ele sempre falava Não, isso é muito perigoso Ele não queria nem que eu fosse, né? Correr de Fórmula Não, isso cabeça pra fora, não Porque é muito perigoso Correr de Estocar, essas coisas E acabou que a gente entrou fabricando Hoje a gente fabrica os carros da Estocar Assim como faz a preparação de todos os motores Por isso que eu não corro na Estocar É que eu brinco que se eu ganhar Vão falar que eu tô roubando Se eu perder Vão falar que eu sou tão ruim Que mesmo roubando eu não ganho Então é melhor não se meter lá, né? Só de brincadeira E aí eu faço todos os trefos Fiz no passado Quando virou o carro novo tudo Andei muito de Estocar ali Fiz o equivalente a 3 temporadas Só treinando E... Pro desenvolvimento do carro Então assim, aproveitei Também esse lado E... Então... Hoje eu fico A gente divide, né? Meu irmão fica Mais na fábrica É tudo na mesma rua Lá na Granja Viana Onde a gente tá Tem a fábrica Que faz os carros da Estocar A parte dos motores E hoje A gente tá indo Pra eletrificação de carros De rua Tamo começando Faz um ano começou E acho que é um caminho bacana E eu fico mais no Cartódromo Eu passo meio período Com o meu irmão E meio período no Cartódromo da Granja Viana Maravilhoso aquele Cartódromo É, legal É bacana Que tem um... Graças a Deus aí na pandemia A gente sofreu muito Mas agora voltou A... Eu fui muitas vezes lá É mesmo? É Eu tinha um grande amigo Que corria de kart Mas acho que já fazem uns 10, 12 anos isso Chamava Leandro Foltra E ele corria muito bem Muito bem E a gente em todos os campeonatos Que é Hora Interlagos Hora Granja Viana Hora Interlagos Hora Granja Viana E depois as corridas que tinham Que daí todos os pilotos corriam Que eu lembro que era o Massa O Barrichello Não tinha uma corrida que era... Sim, tinha 500 milhas 500 milhas É, longa Que era divertida Ah, que legal E rolava uma resenha sempre É, é Ainda tá rolando aí O kart ainda sai da vida ou não? Você corre, você gosta de brincar Então, sabe que hoje meus filhos, né Meus dois filhos estão lá direto Eu assim, como eu trabalho com isso Todo dia eu tô lá É uma coisa que eu não vejo como hobby Diferente pra todo mundo que vai lá A hora que entra tá de férias E eu não Mas o Nicolas e o Tito já correm Adoro Não, já o Nicolas, meu mais velho Tá estreando na Fórmula 4 Esse ano no Brasil E o Tito tem 3 anos a menos Tem 14 anos Mas tá a caminho aí Então Então pra mim Eu gosto quando eu sento a bunda no kart E ando, adoro Mas até me convencerem Pra colocar, sentar no kart Eu fico fugindo Porque não Sabe, o meu hobby é jiu-jitsu O meu hobby é esquina-água O meu hobby é outra coisa Não é o kart Porque o kart meio que virou trabalho Virou trabalho Não tem mais aquela adrenalina de antes A hora que eu sento, sim Sim Mas até sentar é complicado chegar lá E conta Eu não sabia dessa Da fabricação dos carros Ou da preparação dos carros Qual que é o grande desafio hoje De preparar um carro pra estoque car A estoque é uma categoria Lá atrás era um Estoque car Vem do Opala Quando meu pai corria de estoque car Era um carro de rua Preparado Tunado Mais ou menos que é a Copa Trek hoje Você parte de um carro de rua Só que com a evolução E tendo que ficar mais leve Mais seguro E é o caminho que o mundo inteiro fez Precisaria fazer uma gaiola Pra Pra deixar o carro mais moderno E pra sair daquela Do monobloco Do Opala Que nem mais estava em linha Então o Carlos Coll Na época que ressuscitou A estoque car Ele procurou meu pai A gente fabricava kart na época E ele falou Putz, preciso de uma gaiola Uma gaiola com kart O kart é bem complexo Porque ele não tem suspensão Então você precisa fazer Muito bem a parte de chassi Do tubular dele Então a gente tinha esse know-how E acabamos fazendo o primeiro Estocar Usando os motores Seis cilindros Ainda que Era o que tinha na época E depois De uns dois, três anos A gente colocou Um motor V8 E americano Então quer dizer É super complexo A gente começou com a gaiola E depois hoje É praticamente o carro inteiro É bem complexo Quando hoje Existem os campeonatos Anuais Enfim Quando a gente vê O nome de uma montadora Vinculada ao carro A montadora não tem nada a ver Com o motor Com o carro É só a estética É É só a capa Digamos assim Exatamente É isso Em muitas categorias É isso que acontece Por quê? Para você fazer um Sei lá Um Corolla Ou um carro Da montadora Que é o que está estampado lá Com 500 cavalos E que aguenta Todo esse trampo aí Esse tranco do Não vai dar certo Com o carro de rua Fazer isso aí Ele vai virar um marcas Fraquinho Aquelas corridas Que já existem Então no caso da Stock É muito mais marketing A parte de cima Do carro monobloco Uma parte do carro É real Realmente as montadoras Dão É a lata Tem uma parte A parte de cima Capô As laterais É a lata do carro Mas é montado Em cima de uma gaiola Então quer dizer Tem uma parte sim Do carro Mas a grande maioria É a gaiola E o motor Que é da marca Mas não deles Não necessariamente Eles fabricam A GM É a maioria dos motores E no caso da Toyota É um fabricante neutro Que não tem marca nenhuma Não é de nenhuma montadora E a gente coloca O nome da Toyota Quando você faz um Sei lá Um flashback De lembrar Da saída do kart Da Fórmula 3 O que for Até chegar na Indy Pensando no contexto atual Hoje Acredito eu Que naquela época Já foi Para o garoto sair do kart E tentar alçar Um outro voo Era muito complicado Aqui no Brasil Para você chegar Numa Fórmula 3 Enfim Para ir para fora Por causa de grana De patrocínio Enfim tal Hoje com essa nova roupagem Da Fórmula 4 Enfim tal Se torna mais fácil Esse acesso Ou você considera Que a dificuldade é a mesma Eu acho que está tão difícil Quanto Talvez até mais Vamos lembrar Que na minha época A gente chegou a ter Mais de 5, 6 brasileiros Na Fórmula Indy Na Fórmula 1 Tinha 3, 4 ali E eu acho que o Brasil Com a entrada da Stock Car O automobilismo nacional Ficando mais forte no Brasil A tendência é diminuir A ida do pessoal para fora Porque é um motivo muito simples No caso que eu fui Era por exemplo A Hollywood Que me patrocinava na época Que eu arrumei Depois de alguns anos Na Indy Light Só que você imagina Na época da Indy Um patrocinador Colocar lá 6 milhões de dólares Que é o que custava Mais ou menos na época Eles tinham que voar ainda A Hollywood no caso Era uma marca brasileira Que precisava aparecer no Brasil Então eles precisavam Mandar todos os clientes para lá O Indianapolis Levavam 10 Às vezes 20 pessoas E para algumas outras corridas Me trazer cada mês para cá Para também Fazer toda a parte De propaganda Lá para eles De mídia Então quer dizer O custo é muito alto Só que não tinha Stock Car Não era desse tamanho A partir da hora Que tem uma Stock Car O patrocinador vai falar Por que eu vou mandar o cara lá Para aparecer na mesma TV Era a Band que mostrava a Indy Hoje a Band mostra a Stock Car Então para ter o mesmo retorno de mídia Não faz sentido Um custo mais baixo Então para a gente Realmente voltar a ter piloto na Fórmula 1 Voltar a querer brigar por nomes brasileiros Tem que ter uma canalização Um negócio mais direcionado Tem a Fórmula 4 agora Mas teria que ter Companhias brasileiras Seja do mundo do combustível Ou do banco Que tem interesse do nome Aparecer lá fora do Brasil E aí criar uma linha direta Não simplesmente pegar um moleque E tentar arriscar Levar esse moleque lá para fora Que é o que tem acontecido Porque assim A chance é muito difícil Quando um menino Às vezes você pega um menino Muito bom no Brasil Ele vai morar fora A cabeça dele já muda É um carro Era no kart E às vezes ele não se adapta A morar lá fora Então é muito complicado A vida do brasileiro Quando sai para viver lá fora Não é fácil O europeu ou o americano Falando de Indy e Fórmula 1 Eles já estão em casa Praticamente É a mesma coisa Do que para a gente correr Destocar Então Teria que ter Aí um filtro Maior Uma linha maior Apoiando vários pilotos Então vamos ver Se agora com a Fórmula 4 Acontece Exatamente É porque acho que é o sonho de todo O jovem que já está No kart Ele sempre vai querer Alçar um voo maior Mas esse é Como ir Mas vamos supor O meu filho mesmo Antes de O Nicolas que é o mais velho Da Fórmula 4 Brasil A gente estava pensando Em alguma coisa Estocar no Brasil É legal Ele mesmo Sem eu falar Porque ele sabe O quanto difícil Espera aí Eu vou para lá A gente tem uma grana Super limitada Eu consigo um patrocínio Que mal fecha a conta do ano E eu tenho que pôr o resto E depois E o próximo passo Custo dobro E depois o triplo E depois quatro vezes mais Quer dizer Não acaba Então assim Espera aí Vamos tentar correr de estocar Correr de Endurance Correr de alguma outra categoria Que dá para se divertir igual Ganhar um dinheirinho E ainda estar no seu país E poder trabalhar aqui Voltando para ti Lá em Indianápolis Ou Fórmula India Enfim Duas sensações Jafone Chegar no pódio Numa corrida tão Em uma das etapas Enfim Das tradicionais etapas Que é A 500 milhas Enfim Qual a emoção disso De olhar para trás mesmo Hoje quando você bate um papo Com seus filhos Enfim Com os amigos Qual que é a emoção De transmitir isso Lá Cheguei Cheguei até lá Conquistei Enfim tal E eu queria que você comentasse Sobre um grande acidente Que eu acho que vai ser legal Então na Fórmula India É engraçado Ontem Por coincidência Eu estava essa semana A gente está no mês Que acontece a prova De Indianápolis É sempre no final de maio E o meu filho Estava vendo mais velho Que está no carro Já estava vendo A classificação da Indy E me perguntando Tanta coisa Porque ele Ele não viu E quando ele viu Ele chegou Eu tenho uma foto De ele dentro do carro Mas ele tinha Dois anos Um ano e meio Ali E ele falou Putz Não acredito que você já passou Por tudo isso Eu falei Nem eu Então Eu fiz seis corridas De Indianápolis É uma pista Super complexa Assim Porque Do jeito que ela pode Trazer um Memórias muito legais É uma pista muito traiçoeira Se você tem um carro ruim Como eu tive na maioria delas Você acaba É um sufoco atrás do outro Na minha época Você treinava o mês inteiro lá Então você ficava dando nó Você entrava em parafuso Quando não ia bem Você voltava para a pista E arriscava E arriscava Enfim Daí 2003 2002 aliás Eu tive o meu melhor resultado Que foi um terceiro E que foi engraçado Foi um terceiro Mas amargo Porque eu estava em segundo Eu tinha acabado de passar O Paul Tracy E o Entraram no rádio E falaram O Hélio O Hélio que ganhou Aquele ano O Hélio não tem combustível Para chegar no final Então só se mantém Que ele Você vai passar Ele vai Vai ter que entrar para o boxe E nisso Veio o Dario Franquite Para ajudar o Paul Tracy Enfim E aí o Hélio Tinha que economizar combustível Atrás dele Eu acabei Tendo que tirar o pé O Paul Tracy Me passou Deu uma bandeira amarela Acabou a corrida Então Assim Foi muito legal Mas para mim Foi meio decepcionante Nossa O terceiro é muito bom Mas Podia ser o segundo O segundo já estava lá E o primeiro falavam Que estava na minha mão Então falei Então não foi Não é que foi tão bom E o acidente O acidente foi Estive em Kansas Foi ano seguinte De 2003 Eu bati Com o Dan Weldon Que acabou Era o ano de estreia dele Que depois ele acabou Morrendo num outro acidente Onde eu já estava Comentando a Indy E E daí eu estava Junto com o Tony A gente estava Trocando o vácuo Lá Ele não me viu E Ele veio para dentro Eu já estava lá E Enfim Acabei indo para o muro Aí a roda Os carros Eles tem um aparato De segurança Lá Isso tem na Fórmula 1 Até hoje Começou na Indy Que é para a roda Não ir para o público Então no passado Aconteceu nos ovais De quando você bate A roda Sai do carro E voa para a arquibancada E vira uma bomba Então eles tem Umas cordas bem fortes Lá Com Com material bem forte Que é para ficar Dentro do carro Só que ela ficou Eles colocam Numa distância Que é para não chegar Na cabeça do piloto E também para não sair Do carro Então é meio calculado Só que ela ficou Entre o muro E o cockpit Então a hora que eu Bati de lado Muito forte Ela entrou para dentro E Aí me espremeu Aí eu quebrei bacia Quebrei fêmur Quebrei Aí foi uma paulada Bem Daquelas no jeito E talvez não E o dia Com certeza Que eu senti mais dor Da minha vida Porque A cabeça A pancada Na cabeça Não foi muito grande Então eu não apaguei Eu já dei outras Que eu apaguei E essa aí Eu lembro que Eu vi os médicos chegando E tudo que eu falava Era assim Me apaga Pelo amor de Deus Que eu estou com muita dor E Aí O cara nada Não queria me apagar Ele me mexia Dentro do carro Eu sempre falei Isso aí Que parecia Que eu tinha Um Um saco Com vidro quebrado Dentro Era a minha perna Eles tentavam Me mexer Dentro do carro Estava tudo quebrado O osso mexendo Tudo assim E eu falava Não, não, não Não me encosta Não me encosta Não me encosta Enfim Eu fui gritando Até Me puseram no helicóptero E E aí ainda A história Que é engraçada E é triste Que depois virou Eu joguei No No briefing Lá dos Dos pilotos Pra ver quem Que já tinha tomado essa Que eu não sabia Disso aí Chegou No helicóptero O cara corta Meu macacão O fio terra Lá Falei Hoje não é meu dia mesmo Que isso Aí eu já tava Meu dia já tá tão ruim O cara vai lá O que que tá acontecendo Eu nunca tinha ouvido falar Nisso O que que tá fazendo Aí depois Eu falei Hoje não é meu dia mesmo Hoje não é meu dia mesmo Mas tinha um porquê Tinha É porque Daí eles dizem Que se tá sangrando Você tá com hemorragia interna Então por ali Ele sabe da gravidade Mas até o cara me explicar Já tinha passado dois dias Eu falei Pô os caras Não foram com a minha cara Nada de afeto E aí depois no briefing Primeira coisa Quando eu voltei Depois de uns três meses Lá Eu levantei no briefing Eu falei Já tava de muleta ainda E tudo Eu falei Eu queria saber Quem que tomou a checada Porque tinha nego Que bateu pra caramba Eu vou bater de propósito É Já tinha a gente Batei de propósito Mas aí nessa hora Aí eu descobri vários Vários Opa Eu já descobri Eu falei É tudo Tava todo um vergonha de falar É já aconteceu isso A gente já tá fazendo de teste Já pra garantir Isso de bater Mas aí ficou o dia Talvez é o dia mais marcante Da minha vida E o Japão Quando passa por um acidente desse Dentro da Índia Por exemplo Vem à tona O Zeca falando Sem pilotar Com a cabeça pra fora Sim Vai no carro fechado É E o meu pai Pra você ter uma noção No Brasil Ele não ia Raríssimas corridas ele ia Ele vê na pista Até que ele aguentava Mas ele em São Paulo Que dizia meus amigos Que ele tomava um iscão Antes E na hora da largada Ele ia dormir Esperava acabar Esperava acabar E pronto Ele não gostava não Mas sim Eu até me incomodava Porque eu falei Putz Se era pra estar lá Andando bem Como eu tive Eu cheguei em quarto No campeonato Brigando por corrida Um bom patrocinador Uma boa equipe Pra mim valia a pena Mas a partir da hora Que o patrocinador saiu Eu dei essa batida Eu errei em algumas estratégias De aceitar convite de equipe Eu achei que Não era a hora certa Enfim Alguns erros Aí eu comecei a aceitar Equipe ruim E aí não vale a pena Aí pra ficar Aí eu tava completamente desmotivado O meu último ano Foi com o AJ Ford Que é um cara sensacional Super tradicional Mas um carro Que é uma porcaria Até hoje Eu brinco O Tony Canan Foi lá Quando ele foi Pra equipe Eu falei Olha Cuidado com esse Com aquele Com aquele Com aquele É verdade Verdade E daí o Tony Foi pra lá Impressionante Todos os brasileiros Que foram pra lá Praticamente Encerraram a carreira E o Tony Teve a vantagem Ele andou muito mal Lá E agora Fechou pra fazer Algumas provas Nos ovais Com a ganácia E ele tá certíssimo Então não faz O campeonato todo Algumas provas Mas numa equipe boa Porque equipe ruim Realmente te complica Ô Felipe Mas normalmente Quem tá na Indy Na Fórmula 1 Enfim e tal Quando tá acabando Um pouco a carreira Digamos aposentar Normalmente migra Pra Stock Car E você foi pra Truck Exatamente Você foi na contramão Por que que você escolheu o Truck? Foi por questão Da memória do pai De um legado Como foi a ideia Assim de ir pra Truck? Foi só porque Eu não podia correr De Stock Car Pela história Do meu pai Fabricar os carros Foi só por isso Só por isso Mas vontade era Stock Vontade era Stock Com certeza Aí eu fui pro caminhão E adorei Assim no primeiro Quando eu Ah eu vou falar de marca Porque a gente tem Um baita patrocinador Da Fórmula Truck aqui Ah é? A Frum Frum é parceira nossa O Nuno Que é do comercial O Nuno é meu amigão pessoal Ele tá em todas as condições Olha que legal A Frum A Frum tá com a gente também E a Trum É muito legal Porque você usa muita peça Como é o caso da Frum Muita peça Que às vezes são originais Do caminhão de rua Então vira um teste mesmo Mesmo uma Como foi ir pra caminhão? Caramba É imagina Primeira vez que eu guiei Um Stock Car Eu achei que era um caminhão Porque eu tava acostumado Com fórmula né E a hora que eu guiei No caminhão Eu falei não Agora eu sei o que que é um caminhão Porque é completamente diferente É manhoso Mas é muito gostoso Porque ele tem potência A primeira impressão é muito ruim Pra quem já guiou em carros Mais rápidos E Só que depois Ele fica muito interessante Porque ele é manhoso Ele tem muita potência Você precisa Tem aquele lag do turbo Você precisa entender muito O jeito como ele funciona E pode mexer muito Que isso é bom e é ruim né Porque Você O desenvolvimento é permitido Mas obviamente que As equipes Tem diferenças maiores Entre as equipes Por poder mexer Mas o caminhão Ele não é Ele não é o da montadora original Ou é É No caso meu agora É o Iveco Eu pego a cabine De rua da Iveco Recorto ela Pra ficar mais baixo Mais tunado né Onde vai a roda Assim ele é recortado Mas é a mesma cabine E as longarinas São a mesma O motor É exatamente o mesmo motor Só que daí você coloca Um turbo maior Você prepara o motor Coloca mais taxa E ele chega a quanto? A gente já teve Quando era mais liberado Esse motor chegou A ter 1300 cavalos Hoje está em torno De 1000 cavalos Hoje chega a 210 220 Já chegou a 240 Então E hoje foi tirando Um pouco de potência Porque Você tinha que fazer Um motor zero Por prova E acaba ficando Muito caro né Então Diminuindo a potência Aí você consegue Levar umas 4 corridas Aí sem trocar o motor Sem trocar o motor Desde 94 Pós acidente com Senna O avanço de segurança Nos carros aumentou muito Na truck Também aumentou a segurança? Eu acho que Os acidentes são mais É Não tem tanto risco Quanto no Olha Não já A truck Pelo incrível que pareça Ela Se você olhar Pra trás Os acidentes Que tiveram mais graves Aí se tocaram Machucou mais do que a truck Ainda mais em acidentes fatais Assim né Mas Também um pouco Pode ser um pouco De sorte de um lado E azar do outro né Mas eu diria que Automobilismo De uma forma geral Até antes da época do Ayrton né Você tinha o combustível Antes era Você podia pôr em qualquer lugar A quantidade que você quisesse O negócio era uma bomba atômica né Batia Saia Explodindo tudo Então E assim é até hoje Só que numa proporção Muito menor Porque já tá muito seguro Se você pegar A paulada do Grosjean Que deu né Que pegou fogo o carro Há dois anos atrás Mais ou menos Esse novo carro Da Fórmula 1 Já tem um monte De modificações Pra que aquele tipo De coisa não aconteça mais né Tanto do lado da pista Quanto no carro Então Infelizmente Ou felizmente Não sei Não é infelizmente Você tem que machucar a gente Pra corrigir Na rua Exatamente Na rua né Pela punição É pela falha O cara bateu e morreu Por que que ele morreu Investiga Hoje tem mais investigação As investigações Estão muito melhores Tem sensor pra tudo que é lado Você tem um acelerômetro Dentro do ouvido Então você sabe Na cabeça A força G Que o piloto sofreu Isso Nas provas lá fora Isso eu tinha na Indy Então Eles começam A fazer Com esse monte De formação O carro Muito mais seguro E na rua Não é diferente Eu quando era moleque Eu não usava cinto Você não Eu com Hoje estou com 47 Jamais Até acho que meus 16 anos Eu viajava pra cima e pra baixo Que cinto de segurança E Então Só quando tornou Obrigatório mesmo Que o pessoal começou a usar E assim foi né Os carros Airbag Mesma coisa Então A mesma forma Que acontece na rua É na competição E qual o tesão Da Fórmula Trunk Hoje Quando você entra Numa competição O que é legal Cara Edu Eu gosto Hoje É assim O único prazer que eu tenho É de eu ter chance De vencer Senão não me dá prazer Nenhum mais A competição O que me dá vontade É de Não é lazer terapia Não 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 Ah lá Acelero Não Eu quero saber assim Estou entre os 4 Entre os 5 Ali com chance de ganhar Posso não ganhar Posso chegar em 5º 6º Mas com chance de ganhar Ganhar Agora Pegar um caminhão Como eu peguei Quando eu mudei de equipe Agora recentemente Eu quase larguei mesmo Não larguei porque eu falei Pô Eu seria Estaria errado comigo mesmo Eu peguei isso aqui Porque eu sabia que Isso é um desafio grande Era uma equipe que não De Laranjal Paulista Inclusive também do interior De São Paulo E Com o Djalma Que é o É o dono da equipe E que não é do ramo De competição E a gente penou muito A gente pegou os caminhões Do nada Como um pessoal Que não conhecia E agora Os últimos anos Estamos sempre brigando Pelo título No final Agora estamos em terceiro No campeonato E aí volta a dar o prazer Mas no começo Foi duro A gente tem estrutura No Brasil De bastante pista Para truck As mesmas que corre De stocar É até melhor Porque stocar Exige uma pista Mais lisinha Uma pista melhor A truck Qualquer asfalto Aí está bom A gente usa o mesmo Pneu de rua Então só que lixado Na frente E o original atrás Então o desgaste Pneu não é muito grande Para uma stocar Por exemplo É um pneu de competição Você vai para uma pista Que tem muito no Brasil Que não cuida mais O asfalto está velho Esse asfalto Faz consumir muito Os pneus Então acaba que a categoria Não vai Porque um jogo de pneu Custa lá Sete, oito mil reais Então Para uma stocar Que usa lá Dois ou três jogos Mais Você acaba com os pneus E acaba ficando caro A brincadeira O volume de estrutura De equipe é a mesma De uma stock car Para a Fórmula Truck? Não A stocar hoje É mais profissional Tem mais dinheiro envolvido Acho que eles estão Mais profissionais Eu diria que na truck Você tem lá Umas quatro equipes Legais Nível Stocar Mas o resto não O resto não tem Uma estrutura legal ainda A maior parte hoje Tanto em stock Como truck Marcas detêm Já foi Ou são equipes De dono mesmo? Não, dono É Acho que é muito Lance de família Assim Acho que a competição Vem isso Você pega as pessoas Tradicionais Os caras que Quando meu pai Corria na Stocar Muitos daquela época Ainda são os donos De equipe E assim acontece No mundo inteiro Assim é com a Nascar Assim é com a Fórmula Indy E com a própria Fórmula 1 A Fórmula 1 Um pouco diferente Que vira e mexe Estão comprando As grandes marcas Estão comprando Mas as pessoas Que trabalham Automobilismo É um mundo Muito fechado E muito específico Então as pessoas Vai entrando gente nova E quando ela entra E fica Dificilmente ela sai Porque ela vai pegando O jeito daquilo lá E você e sua família Nunca quiseram montar uma equipe E ter algo assim Não porque a gente competia Como a gente fornece Para a categoria Não, eu sou na Trunk Por exemplo Ah então Já no passado Pensamos um pouco Mas aí meu irmão Não, não quero ter equipe Dor de cabeça Então eu falei Quer saber Para a gente não ter nada A ver realmente Com Como eu não queria Ter envolvimento familiar E com equipe Vamos falar isso Aquilo Eu falei Melhor eu estar numa Numa equipe Que não tem realmente Nada a ver com a minha família Como contratado Você é o piloto da equipe Exatamente E recebe por isso Exatamente Hoje toda a rentabilidade Dessas categorias Brasil Hoje Toque Car Trunk Enfim tal É 100% em função Dos patrocínios Das marcas Exatamente Você sobrevive em função disso Exatamente As marcas Então no meu caso Você tem um monte de marcas Lá Dentro do caminhão Onde o caminhão é Iveco Mas você tem um monte de parceiros E assim acontece Na Stock Car São empresas que patrocinam Um campeonato Vai um carro na Stock Car Custa lá em torno de 2 milhões E o da Truck Por ano 2 milhões de reais por ano Fora o salário de piloto E na Truck Varia muito Porque a Truck Se a montadora te dá o apoio Custa muito Custa Se ela não te der o apoio Vamos falar que custa 1 milhão Se ela não 1 milhão e 300 Alguma coisa assim Se ela te der o apoio Custa Pode custar metade Ou depende Aí depende dos patrocínios Que você vai rodar Quantas provas A temporada Depende Esse ano são quantas São 7 eventos E algumas rodadas duplas Ali Então Você está falando aí De 9 a 10 provas E a Stock Car Se eu não me engano São 9 ou 10 eventos Com algumas duplas também Depois da pandemia Eles deram um encurtado Os dois campeonatos Diminuiu um pouco de tamanho Daqui a pouco deve voltar Aquelas Antes a Truck era 10 E a Stock 12 E o kart no Brasil hoje Continua? Continua forte? O kart vai bem O grande lance do kart É o amador O que sustenta Toda a cadeia do kart Seja das fábricas As pistas E tudo que envolve Fábrica de pneu É o kart de amador A competição Quando você fala O amador Por exemplo É ainda o dois tempos Você colocar no tranco Ou você está falando O amador Que a gente vai no Beto Carreiro Para andar por exemplo Então São dois business Um É o amador Que você não tem nada Você simplesmente Quer ir lá e se divertir Esse é o maior Estou falando do kart Homem da Grande Aviana Você tem lá De 7 a 8 mil pessoas Que andam por mês Nesse tipo de kart Quer dizer Você tem um kart Exatamente Mas é o kart normal É E esse é o business Maior da pista É um kart normal Com motor 4 tempos Bem mais lento Ele chega lá Ele chega lá 70 80 km por hora Tem aquela proteção lateral E tudo mais Quando você vai Para o kart profissional Que você O bicho muda Da água para o vinho Porque você já precisa Ter o seu mecânico Você precisa ter O seu kart Lugar para guardar Então assim O trampo é muito maior E o custo também Só que mesmo Nesse kart profissional O que mais tem O que vira ele É o kart amador Ou seja É um cara É como você Que fala Eu gosto de brincar de kart Eu quero algo a mais Do que aquele kartzinho Que eu tinha lá Daí você compra seu kart Contrato mecânico E assim vai Então Eu diria E daí Em paralelo Você tem aquela molecadinha Que faz Começa com os 8 anos E aí é o profissional mesmo É aquele que quer Seguir carreira Mas a carreira dele No kart Acaba com 16 anos 17 no máximo Porque depois Ele vai para o carro Então quer dizer Eles viram Categoria de passagem Então o que sustenta Toda essa cadeia É o cara que É o lazer Porque o cara lá Eu tenho cliente lá E amigos na granja Que eles começaram A brincar com 25, 30 anos E hoje tem 45 Ou começou com 40 E hoje está com 60 E ainda brincando Exatamente E criança com que idade Começa no kart? 8 anos 8 É a escolinha Dá para começar com 7 ali Mas eu acho que menos Muita gente insiste Em colocar menos do que isso 6 anos Eu acho que não vale a pena Os acidentes com kart Hoje também A preocupação já muda Um pouco Para a competição Ou é mesmo o kart De 15 anos atrás? Não, não O kart Assim como a gente Estava falando Tudo foi evoluindo A parte de absorção De impacto As pistas O kart ainda tem Aquele lance Que não tem cinto De segurança Não tem Santo Antônio Justamente Na hora que ele capota Para o piloto Sair do kart Então tem alguns países Tem alguns estudos Que eles estão começando A pensar Em alguma proteção Mas não tem Nenhum estudo fixo Ainda todos os estudos Mais aprofundados Falam que É mais seguro Você ter Ele ser lançado Do kart E assim como O kart indoor também Ah, mas por que Que não tem cinto Segurante Santo Antônio? Quando é uma pistinha Pequena Naqueles kart Indoor Pequeno Que tem na Europa Aí sim É vantagem Mas quando é uma pista Grande Que o cara já chega A 70, 80 por hora Caso ele capote É melhor Você não estar amarrado Nele Porque senão Você vai ficar Chacoalhando dentro dele E você pode se machucar mais Eu me recordo Na época do kart Minha irmã Minha cunhada Andavam Andavam no indoor De cidade Compraram Eu lembro do tranco Eu era pequeno Eu lembro que tinha E tinha equipe Tinha carreta E tal E aí teve uma época Que eles falavam Acredito eu que era assim O custo ainda Dos equipamentos No Brasil A sapatilha O macacão Um bom capacete E tal Às vezes se equipara Até um valor Do próprio kart É verdade Isso permanece Hoje a gente tem mais marcas Nacionais Já mudou um pouco Não Hoje tem marcas nacionais Tem gente fazendo coisa por aqui E Mas tem alguns lances Ali de segurança Que custam um pouco mais Que não tinham na época Protetor de costela Hoje em dia Até no kart Rental Que a gente chama O kart indoor A gente Aconselha os Então tem mais Aparatos Não Mas o mais caro Mesmo Acho que eu diria Que não é nem o kart O problema maior Do kart profissional É você manter ele Apesar de que O que era 20 anos atrás Na minha época Qualquer piloto Qualquer piloto Que tinha que ter equipamento Para ganhar Eu tinha que ter Meia dúzia de motores Dois, três karts Hoje em dia não Hoje meus filhos Têm um motorzinho Têm um kart E você troca Se der algum problema E normalmente as categorias Que legal Isso aí diminui A qualidade dos equipamentos Melhorou muito Então está muito melhor Isso aí E Jafone Além de Puta história de piloto Empresário Gestor da granja O kart Roberto Carreiro Você administrava também O interno O pequenininho A gente que administra Ainda Ainda Comissário Mas não é comissário de bordo Conte como que é ser Comissário A minha entrada Para a Fórmula 1 Saiu daí Então quando eu voltei Da Indy Eu Teve um presidente Da CBA Que foi o Clayton Pinteiro Que falou Você quer ser comissário De Fórmula 1 Eu falei Você é louco Nem sei o que faz direito Eu também tinha Eu tinha passado por tudo Mas todo mundo confunde Até os próprios pilotos Mas o que é o comissário O diretor de prova Quem manda Quem E eu falei Deixa eu me interar Um pouco do assunto Deixa eu ler um pouco Aí eu Eu Pensei Pensei Cara Quer saber o que? Eu não tive minha faculdade Infelizmente Eu me encarei Como se fosse a minha faculdade Do automobilismo Eu falei Eu vou estudar Vou me dedicar Nesse negócio E meio Caí pra dentro mesmo Lendo Me informando Comecei gostando Fui gostando Comecei a participar Das provas de Fórmula 1 Como comissário Nacional Que não necessariamente Você precisa saber muito E depois Mais pra frente Depois de 7, 8 anos O Charles Whiting Que era da FIA Que ele acabou falecendo Dois anos atrás Me chamou Pra ser comissário Internacional Aí eu fiz um monte Eu fiz Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula GP2 GP3 Na época Turismo Fórmula E Uma vez que você está No Na posição de comissário Da FIA Aí o leque é Eles Na Fórmula 1 Eles não chamam Pra mais de 4 5 provas Por ano Porque eles não querem Uma tendência Tipo Ah o cara é brasileiro Ele vai dar Você pode ter preferidos Pilotos preferidos Então os comissários Estão sempre girando Na Fórmula 1 Mas pro pessoal Que não entende O que é o comissário Pra responder a pergunta É o juiz do futebol Só que diferente do juiz Que você tem um Lá um cara no meio do campo E você está sempre vendo ele Os comissários variam De 3 a 4 Normalmente um Comissário piloto Convidado Um chairman Que eles chamam Que é o principal O segundo comissário E o comissário nacional Mais um piloto Pra dar uma olhada Por cima Então eu trabalhei Tanto quanto o piloto Como o segundo comissário E daí Tudo que A corrida Quem faz ela girar É o diretor de provas É o cara mais importante É o cara Deu um acidente Põe a bandeira amarela Bandeira vermelha Para a corrida Ele vê a corrida Como um todo Toda hora Que acontece alguma coisa Que tem que ser analisada Vai pra sala dos comissários O VAR O VAR O VAR assim A gente tem o VAR Na Fórmula 1 Há muitos anos Eu até brinquei Quando saiu o VAR Então você tem É uma sala Você tem todas as on-board Você tem a telemetria De todos os carros O rádio de todos os carros É muita informação Só que você precisa Ser o mais rápido possível Também Então assim É a pior Eu fiquei muitos anos E jamais fazia Eu não tinha orgulho Ah, sou comissário Porque é uma posição De porcaria É o juiz de futebol O cara acerta tudo Ninguém fala que o cara acertou O cara errou uma Acabou Acabou com o cara Então eu ia para as corridas De Fórmula 1 quietinho Muitas vezes fazia corrida Ninguém sabia que eu estava lá Porque ninguém vê Você fica quietinho Eu falei Não, não tenho orgulho Disso aqui não Isso aqui só toma paulada Mas o aprendizado E os contatos É muito legal E depois Isso que acabou Sem imaginar Sem eu imaginar Que poderia acontecer Eu trabalhava como comentarista Na band da Fórmula Indy Desde que eu Parei de correr Em 2007, 2008 Com o Théo Gisele Que me colocou lá dentro E fiquei anos lá com o Théo Depois o Luciano de Oval E uma galera toda lá E aí Por ser comissário da Fórmula 1 A Globo acabou me chamando Para fazer parte lá do grupo E... Mas eu falei Pô, quando me ligar Eu falei Vocês estão loucos Tipo Eu vou falar o que de Fórmula 1? Não, lance de comissário A gente gosta dos comentários da Indy E vamos tentar juntar Isso aí que é interessante Aí fazia sentido E daí foi de novo Um desafio que eu tive que cair de cabeça Porque você comentar uma Fórmula 1 Não tem nada a ver com a Fórmula Indy E o que eu fazia Eu sabia A parte de comissário Era 10% do que eu precisava saber realmente Então foi um desafio muito grande Um baita aprendizado, né, cara? Muito E também, assim, igual eu fiz quando Caí para dentro dos comissários lá Eu tive que mergulhar de cabeça aí E eu me dediquei bastante Porque Os fãs de Fórmula 1 Tem cara que acompanha Assim que se você falar Uma... Qualquer coisa Confundir um nome O cara já corneta, né? Assim, ele tem... A Fórmula 1 tem... Isso eu não sentia na Indy, né? A Indy você tem lá os caras que Que gostam Você tem uma audiência Mas a Fórmula 1 tem... Talvez algumas centenas lá de caras Que são completamente obcecados Que é muito legal Mas que eles sabem muito Então você precisa... Saber o que comentar Exatamente E agora na Band Aí eu fui para a Globo A Fórmula 1 acabou Uma experiência super legal Uma empresa muito legal E acabou que a Fórmula 1, né? Quando eu cheguei lá Fiquei dois anos lá Ela acabou saindo E dei muita sorte aí De conseguir o meu contato De volta na Band E voltar para a Fórmula 1 E estar com o comentarista lá de novo E comentando lá Com a turma que também Eu já comentava Na Globo, né? Que saíram antes do que eu O Serginho Maurício O Regi E o Max Wilson Que comentava para o Sport TV Também já tinha bastante Experiência de Fórmula 1 Mas no Sport TV Então... E agora a gente está Todo mundo junto lá Está muito bacana Qual o mico que já pagou Sendo comentarista? Mico? Não dá aquela história de Sabe quando é comentarista Jogo de futebol O cara torce para o time Que ganha A emoção é outra É, mas sabe que A gente toma muita paulada lá Porque... Ah, se torcem para o fulano Eu, eu E acho que é a mesma coisa Com o Max Talvez os pilotos Os ex-pilotos Que já passaram por isso Não tem Eu posso ter... Não tem uma preferência Tipo assim Eu, agora Ganhou o Verstappen Eu vou torcer para agora Ganhar o Leclerc Porque eu quero esse campeonato Pegando fogo até o final O que eu quero? E que o Hamilton Chegue ganhando também Para embolar os três, né? Então... Não já chegar com cinco... É... O que eu menos quero Ah, qual é o piloto Que você mais gosta? Ah, seria, sei lá O Ricardo O que eu menos quero É ver o cara Ganhar todas as corridas E o campeonato Ser uma porcaria, né? Então eu torço muito Pela competitividade Porque também como piloto É isso que você quer ver, né? Você não quer ver um cara Desaparecer e ganhar Então... Eu penso muito desse lado Agora, voltando para o mico Que você falou Talvez o meu maior mico Tenha sido no Sport TV Só que... Foi numa classificação E eu acho que estava... Não estava no Sport TV Estava só no... No Globo.com E aí eu me empolgando Eu estava lá O cara falando E agora eu estava falando Da classificação Eu falei, agora entrou na reta E agora é pau dentro Aí eu falei... Né? Assim, é para embaixo Eu devia ter falado, né? Assim Aí eu falei Hum... Eu acho que eu pisei no tomate, né? Aí eu fiquei quieto Lá daqui a pouco Eu entro o diretor E falo, ó Tudo bem, está super legal Só que o pau Você pode deixar do lado de fora E foi Desculpa Desculpa Vamos relembrar Lá do exame Vamos relembrar Lá do exame Da Fórmula 1 Vamos relembrar Vamos voltar no exame Aquele lá Foi a minha pior pisada E o que você acha O que é gostoso De ver na Fórmula 1 hoje E pensando como comentarista Da Fórmula 1 De muitas vezes a gente Agora Brasileiro, né? Você fala assim Cara Não tem mais a emoção Do domingo De assistir Um brasileiro Correndo Um Barrichello Um Massa Enfim Com a mesma empolgação Da torcida Você fala Será que esse ano Aqui em Interlagos Vai ter um brasileiro No pódio Vai ter o Rubinho Sambano Vai ter Enfim Como você enxerga isso Hoje Nacionalmente Quando a gente ouvia O tema da Vitória Que é a música do Senna Quando a gente via O Rubinho Sambano Chorando Enfim Como que você enxerga Esse fanatismo Pelo automobilismo Que hoje Em função da gente Não ter um brasileiro Tão na ponta Hoje Não faz com que a gente Não tenha isso Então, Edu Sabe que me surpreendeu Acho que o Netflix Veio Para dar uma mudança Na Fórmula 1 Porque eu estou com você 100% Até uns anos atrás Eu vivenciei muito Isso na parte de comissário Trabalhei de comissário Quando guiava o Rubinho Ainda Guiava o Massa Outros brasileiros O Felipe Nasser E então você tinha Aquela torcida E realmente assim Putz, agora acabou Mas parece que a Fórmula Depois que ela foi vendida Ela saiu da mão do Ben Eccleston E foi para a Liberty Media Americanos sabem fazer show E eu acho que eles estão Em um caminho tão legal Que é mais ou menos A história do NBA Tem brasileiro Meu filho adora Sabe o nome de todos os jogadores Não tem nenhum brasileiro Não tem nada Então eu acho Que a vinda Às vezes eu sei Que tem amigos Que não são de corrida De repente a mulher Começa A mulher do meu amigo Começa a falar Não, mas o Norris Mas o fulano Da onde que você conhece? Netflix Então eu acho que eles tiveram Uma grande sacada De fazer um programa E um filme Baseados Não baseado em fatos reais Só mostrando O que realmente acontece Talvez com um pouquinho Só de folclore Lá no meio Mas muito pouco Então que chamou atenção E que mexe E que mexe Então você vê O ano passado Que veio Leclerc Aqui o Norris Eles não conseguiam Entrar em restaurante Todo mundo Foi a primeira vez Que eu fui em Interlagos Foi ano passado Pra assistir Tá E aí você vê A cena do Hamilton Pegando a bandeira Do Brasil Acabou O Hamilton acabou Com todo mundo Os brasileiros Chorando É, exatamente Chorando Ele repetiu a mesma cena Ele foi muito inteligente Foi Foi muito inteligente Então Isso é legal também Então o que eu acho Eu acho que Quando você não tem É igual o americano O americano agora A corrida que teve em Miami Os caras Eu cheguei a ver Corrida em Indianápolis De Fórmula 1 Foi horrível Aquela que Teve problema de pneus Correram só seis carros O americano Odiava a Fórmula 1 E nem sabia direito O que acontecia E agora O negócio estourou lá também Então assim Eu acho que é o jeito Que eles estão se posicionando O marketing Eles estão fazendo E o americano É um cara que não torce Você pega assim A Nascar E a Indy É americano Ele vai torcer pra quem? Pro americano? Não Todos A maioria é americano E eu lembro do Tony Do Elinho Na época que eu corri Depois eu comentava Por eles terem vencido Andando sempre lá na frente O americano torcia pra ele Muito mais Do que a maioria dos americanos Então Você acaba se pegando Num personagem Numa pessoa que você Você se identifica Então seja ela Do seu país ou não Então acho que a Fórmula 1 Virou um pouco disso É lógico Que a hora que vier um brasileiro Começar a brigar A casa cai Eu não tenho dúvida Então é Max Verstappen Eu lembro Provas Mesmo em Spa Que é perto ali Da Holanda E tudo A casa cai ali Vira um mar Da cor ali Red Bull Pra tudo que é lado Então Isso Mas assim É legal de ver Que existe uma Fórmula 1 Muito bacana Sem ter o brasileiro Mas a hora que chegar Uma hora vai chegar A hora que chegar Vai ser muito legal E falando nisso também Agora vou ter que puxar um pouco Do saco da Band Mas a transmissão da Fórmula 1 Pela Band Deu outra cara Porque não para Mostra antes ou depois E mostra as curiosidades E desce E tem piada E brinca E ficou mais leve E também Talvez Exatamente pelo que você falou A Globo veio de uma era Que ela estava acostumada Com o Senna Depois com o Piquet Emerson Piquet Rubinho Massa Muita gente ganhando De repente Acabaram os brasileiros A Globo falou Putz Agora Acho que ela foi desmotivando Automaticamente Então Era para cumprir tabela Vamos começar aqui E terminar aqui E talvez lá dentro O pessoal não curtia Porque eles vivenciaram Uma Fórmula 1 Tão legal Que de repente Aquilo já não era mais legal E a hora que foi para a Band Não Aquilo para ela Era o mais legal que tinha E está divertido De ver a transmissão Exatamente Então quando você dá mais tempo E tudo As coisas vão acontecendo Então Eu acho que é mais Pelo que a Globo já passou Né Aquilo lá Não era mais interessante Então caiu na mão Da Band E hoje a Band virou Né A quantidade de corridas Ela virou o canal Do automobilismo Né Porque tem Fórmula 1 Interlagos O ano passado Você já estava na Band Sim Desde o começo E foi divertido Acompanhar isso aqui Muito Muito legal Né Lá a gente Eu vou lembrar Que eu faço Metade das corridas Né Como eu corro De truck E o Max Wilson Também né Corre de endurance A gente divide Então uma faz ele Uma faz eu Para a gente Acabou ficando Muito bom Muito cômodo Né Que você não precisa Estar todos os finais De semana O Regi faz todas Com o Serginho Maurício E no caso O Brasil Corridas Especiais Está todo mundo Mas a energia Lá de São Paulo Que lá foi muito legal Né Aquele Todo Do jeito que trataram A gente O pessoal falando Com o Serginho Maurício E foi E um clima De informalidade Sem protocolo Né É Deu uma sensação Assim Ah tem que ter Esse protocolo Para falar Não Parece que estava Todo mundo livre É Repórter de paddock De box De Do nada Me puseram no grid Agora vai para o grid Vai falar Vai Mas exatamente Dá o microfone Na mão E sai correndo Se achar Aí a gente Vai Engraçado Que os próprios pilotos Reagiram bem a isso Na forma da brincadeira De falar Acabou um pouco Talvez um pouco do ego Nesse sentido E tem a Mariana Que está lá E com mais espaço Muito bem Agora está o Felipe Killing Que está indo muito legal também A Mariana Conhece o meio Está lá muitos anos Então É muito importante Você ter uma pessoa De dentro Que conhece as pessoas Porque as entrevistas O piloto Se você vai seguindo O campeonato inteiro Isso aconteceu na minha época Da Indy Quando você vê Um repórter Ou algum cara Que te entrevistar Que está toda coisa Você já conhece o cara Você chama ele pelo nome Você trata o seu celular Fica mais fácil Mas isso acontece Com dois ou três Então Lógico que a Fórmula 1 Não dá Não dá para a Mariana Ter o celular do Hamilton Isso não existe na Fórmula 1 Mas assim Ela tem os contatos diretos E o Hamilton Quando olha para a cara dela Sabe exatamente Que ela é a Mariana Que é para o Brasil E sabe para onde está indo Isso é muito importante Porque é uma outra entrevista Muda tudo É E diga uma coisa Existe um grupo de WhatsApp Dos pilotos? Dos pilotos? Dos ex? Dos antigos? Sabe que não Tem Não Sabe que não Eu tenho alguns grupos Que tem vários tipos De pilotos ali Mas não Tem o grupo de Fórmula 1 Da Band Tem Tem alguns aí Alguns De amigos Mais de corrida E não tem atiração de salto Tipo assim Putz Você está na truck O outro está na stock Outro não está fazendo nada Outro parou no kart Outro não está correndo nada Então tem um que é muito legal Só que eu fui expulso dele Porque eu não participava muito Você tem que participar Tem que participar Você cai fora Tem um que é bem legal Que está todo Pessoa IT Eles se encontram Uma vez por mês ali Mas eles me arrancaram Fora do grupo Sacanagem E quando volta As 500 milhas Da Granja Viana? Então A gente Deve ter esse ano Ou dezembro Ou janeiro de novo Esse ano está complicado De televisão Por causa da Copa do Mundo Então Mas a ideia Talvez nem tenha esse ano A gente está vendo aí Se pula um ano Então É uma prova Que ela ficou muito grande E você tem que fazer ela Com apoio de patrocinador Porque senão Ela não gira mais Não gira Ela ficou pesada E vinha uma galera De fora participar Vinha E precisa ter inovação Por isso que precisa ter patrocínio Porque Para eu fazer uma provinha Só para fazer lá Chamar Não Eu preciso ter uma grana Para poder trazer Pagar a passagem do pessoal Para vir Eles não querem dinheiro Mas uma passagem Eu preciso mandar E nunca mandei Mesmo na época legal Os caras gostavam tanto Que vinham E usavam os seus karts E usavam os nossos karts Exatamente Nem trazia karts e nada Era só pela farra Tudo aqui Era pela farra Então Hoje não Hoje para fazer um negócio legal Eu precisaria ter Pelo menos um patrocínio Para ajudar A trazer essa galera de fora E como Filho de piloto Piloto E pai de pilotos O que você quer deixar Para esse legado Pai de piloto Olha No fundo Eu estou sentindo Na pele agora Meu filho estreou Na F4 Fez uma corrida já E eu entendi Que meu pai sofria Porque cotelizando de kart Ainda mais andar de kart Na pista Que é da família Ou é um negócio Ou é um negócio que eu lidou Com isso todos os dias Para mim o kart Eu fico nervoso Um pouco Mas para o Fórmula É um negócio que parecia Que eu não tinha controle mais Então Foi muito legal Mas foi difícil Você encarar essa aí Mas no fundo Eu acho que o que vale Tudo Eu vejo pela dedicação No meu filho Ele vai para a escola Às 7h30 Ele sai de casa Às 7h30 Ele começou a fazer Acordar 5h30 Para fazer academia Para Assim A empolgação deles A dedicação E é isso que vale É isso aí Se vai dar certo Se não vai dar certo Você vê que Só passa Dorme falando nisso E acorda E tudo o que ele pensa Os trabalhos da escola São relacionados a isso É o foco É o foco De sair A galera bebendo Para um lado E você vê um monte De molecada Usando todo tipo De porcaria E isso para mim Isso aí para mim Não tem preço Eles sabem que Para fazer direito Eles tem que seguir Uma linha dura E você não precisa nem pedir Não precisa falar Cuidado Não volta tarde Amanhã tem corrida Quando tem Eles sabem Quando não tem nada Vai volta tarde Tranquilo Não sei o que Mas ele já tem 17 anos Quer dizer Está naquela idade E quando tem corrida Seja corrida de kart Que ele está andando ainda Ele vai lá Chega 10h30 11h Ele está em casa Se ele tiver que acordar 8h09 Se ele tiver que acordar mais cedo Mas você dá palpite ou não? Quando você vê uma corrida Da Fórmula 4 Você errou A entrada na curva Tinha que ser assim Você passa perfeito ou não? Se ele pede Eu tento ficar muito de fora Eu espero mais ele chegar em mim Ele perguntar Eu prefiro deixar ele falar Porque pai é complicado Você fica Eu sempre fui um pai O meu pai era assim também comigo Ele não Até o kart ele dava Depois quando eu comecei A subir e ir para o Fórmula Ele afastou completamente E aí deixa Porque a vontade tem que ser dele E o aprendizado Lógico Se ele precisar de uma coisa Se eu ver Que na equipe dele Tem alguma coisa muito errada E que o pessoal Precisa tomar Aí eu aviso a equipe Não ele Você conseguiu dar uma volta Na Fórmula 4? Dei para fazer uma Eu fiz uma matéria para a Band Muito legal E daí eu dei uma voltinha Num carro Não era do meu filho Eu falei Todos menos do meu filho Porque senão já vão falar Que eu estou querendo andar no carro Para acertar o carro dele Não Aí eu peguei um carro lá Reserva E foi muito legal Foi voltar Fazia anos que eu não andava No Fórmula E assim é a categoria de base Os carros que chegaram no Brasil É o carro que lançou Esse ano na Europa Quer dizer Eles deram sorte De a Fórmula 4 Entrou no Brasil No mesmo ano Que mudou o carro na Europa Então a gente está com um carro Que vai ser esse carro No mínimo por 3 a 4 anos No mundo inteiro E é para aquele que sai do kart Eles tem 180 cavalos Mais ou menos Pesa 600 quilos Mas é um carro Meio Assim Eu acho que A potência Peso potência Perfeita Para quem sai do kart Não é uma coisa Que assusta muito E também é uma coisa Que assim Dali para frente Só vai Grudando mais Acelerando mais Atender a Fórmula 3 Daí você sai Daí vai para a Fórmula 3 Fórmula 2 Que estão fazendo o campeonato Lá fora também Então eles estão Numa vantagem Da molecada aqui Mas é isso aí mesmo E tem que ser O meu filho é um dos que Não estão fazendo Teve já Na primeira Deu um pódio lá Deu um pouquinho de sorte Mas deu um pódio Foi muito legal Chegou em terceiro Mas ele provavelmente Não disputa o campeonato Nesse primeiro ano Porque ele está em desvantagem De tempo de pista Para o resto da molecada Ou seja Vamos ouvir muito Falar de Giafone Ainda no meio Vamos ver Nicolas e Tito Nicolas e Tito E do seu irmão tem? O do meu irmão É o Tiago Meu sobrinho Só que foi para a terra Eles estão fazendo rali Estão fazendo rali A gente também faz Uns carros de rali Dos sertões A gente tem aqui Um campo de prova Ah é? De UTV Ah e meu irmão Já veio aqui Já veio Fazenda Coronel Jacinto É acho que meu irmão Veio já treinar Teve um Teve durante muito tempo Foi o campo de prova Da Mitsubishi Da Mitsubishi Foi aqui É isso aí Então é esse mesmo O meu irmão vem É E daí eles estão Estão animados E a partir daí Que surgiu A chance de a gente Entrou para o híbrido Que a gente teve Uma parceria aí Com a Com a WEG E com a CBMM E para desenvolver A parte de nióbio E tudo De do elétrico E a gente fez um carro Foi uma correria do cão E a gente fez um UTV Tração dianteira elétrica Traseira convencional E agora Se empolgamos Tanto aí Que já faz um ano Que estamos de cabeça Cabeça a cabeça Na parte de eletrificação De van e caminhão Para um outro setor A gente está apostando Nisso aí Em parceria também Com algumas empresas E estamos bem animados Fizemos primeiro Um fusquinha elétrico Foi super legal Porque a ideia É fazer o retrofit É pegar um carro Que já Já depreciou Seja Das locadoras Enfim Que já está no final De vida ali Com 3, 4 anos Que é quando eles passam Que eles vendem o carro É eletrificar esses carros Com esse lance do ESG Todo mundo querendo Tendo as empresas grandes Também Que eletrificar Uma parte da frota A gente está Caindo para esse nicho E vamos ver o que dá Que legal Eu acho que o empreendedorismo Nunca saiu da família de vocês Não Acho que A gente gosta do Massarna Mas é a primeira vez Que a gente faz alguma coisa Voltado para a rua E não para a competição Dá uma sensação Da época Eu não lembro De que momento é Que as indústrias As indústrias de fogão De geladeira Se tornaram indústrias bélicas Acho que é a época de guerra Exatamente O seu pai já é o contrário Ele deixou de fazer fogão Para fazer kart Foi para outro mundo E vocês já estão indo Para isso também É A gente está enxergando Isso lá fora Que está muito forte E é um aprendizado demorado É uma coisa complexa Que vai muito tempo Investimento Na parte de engenharia Mas a gente entrou Porque teve Algumas pessoas Que vieram Que conhecem a gente de longe E falam Cara O que vocês fazem Na parte de competição A hora que você vai Para uma montadora Fazer alguma coisa É tudo muito demorado Porque obviamente Você tem Quando você fala É uma outra Você tem que ter a garantia Você tem que ter o teste De não sei quantos mil quilômetros E quando você tem que fazer Uma coisa rápida Normal de uma montadora É demorar Porque ninguém vai atropelar ninguém Você tem que fazer Precisa trocar alguma coisa Precisa passar pela compra A aprovação e tudo Enquanto numa fábrica nossa lá Meu irmão sai correndo à noite Vai lá, compra, troca Vamos resolver E vamos resolver Então as coisas acontecem O desenvolvimento é muito mais rápido Que legal Já foi Que gostoso Obrigado Foi quase uma hora e meia Eu falo demais Desculpa Obrigado por ter compartilhado Foi incrível Porque me remete A emoções de infância De assistir As provas E entender A dimensão que é Eu não dá para entender A dimensão que é E como pai Acho que eu ouvi você Falar um pouco do Nicolas Do Tito Falar do seu pai Do Zeca Enfim Eu acho que Essa Demonstrar esse legado Com a preocupação de pai Entender o que pode acontecer ainda Sem a neura De Vou cobrar Tem que ser igual Não, deixa Vai dar a dor do pai De se machucar De se dente Mas com aquela liberdade Do filho Enfim Talvez entregar algo Eu falo isso Porque eu vejo muito pai Errando no cartódromo De dar dó De falar O pai cobra tanto a criança Que normalmente A criança desiste Ali 3, 4 anos É psicológico Acredito que eu Que seja em qualquer esporte Quem gosta é o pai Não o filho Então Quando eu posso dar um conselho Quando alguém me pergunta Sai fora Deixa ele Quer pôr o plano de cartas Deixa ele te pedir Deixa Quem tem que gostar é a criança E não E não o pai E se não Você joga um monte de dinheiro fora E vai gerar frustração E vai E além disso A criança se sente pressionada Se ela gostar A pressão vai vir Ela vai curtir Vai sofrer E vai perder E vai bater Vai machucar E vai continuar Entendeu Que incrível Obrigado De coração Eu que agradeço Que incrível Que papo maravilhoso E espero que a gente possa se encontrar mais vezes ainda Para bater mais papo disso Com certeza Obrigado E muito obrigado pelos presentes Imagina Quero que você venha um dia ainda Para conhecer um pouco mais aqui a nossa cidade Combinado Assistir um jogo do nosso Red Bull Bragantino Que que está bombando E vamos bater papo Combinado Valeu Abraço Pessoal Obrigado por quem ficou até agora com a gente assistindo Quem está ouvindo no Spotify De novo Deezer, iTunes, Amazon, onde for Compartilhe Siga o nosso canal de cortes Apoie esse canal Veja os nossos Reels no Instagram TikTok Para que a gente possa levar mais informação para vocês E semana que vem tem mais podcast ao vivo Beijo, beijo, beijo Tchau Valeu Valeu Tchau Tchau